Bom, tema do vídeo de hoje, eu quero conversar um pouco com vocês sobre autoconfiança. Algo importantíssimo para quem joga tênis de mesa, pessoal. Autoconfiança é uma coisa que você naturalmente vai conseguir desenvolver na prática do tênis de mesa. Quanto mais autoconfiante você for, em momentos decisivos, seja do seu treino, seja da sua competição, melhor vai ser os resultados que você vai conseguir. Esse aqui é um excelente jogador, Dmitry Okcharov. Esse cara, em relação à autoconfiança, pessoal, esse cara aqui é impressionante, é sensacional, jogador da Alemanha. Ele tem um lado mental, cara, incrível. O Okcharov, pessoal, ele teve que se sobressair na época que o Timobol estava jogando demais. Ele teve que colocar o nome dele em exposição para o mundo inteiro ver. Imagina você, mesmo time que o Timobol, você tendo que colocar o seu nome à frente do Timobol, um jogador que, cara, está há anos no tênis de mesa e mundialmente é conhecido. E como é que o Okcharov, ele consegue ter tanta autoconfiança assim, pessoal? Isso é interessante da gente pensar. Não sei se vocês acompanham aqui no canal, várias vezes eu tento trazer bastante, a gente consegue se aproximar bastante dos treinamentos desses jogadores e tudo mais, através das redes sociais, né? E eu sempre tento trazer, sempre que o Okcharov está fazendo algum treino especial, eu tento trazer aqui no canal para vocês poderem acompanhar, para a gente olhar alguns detalhes, para a gente ver alguns... Algumas coisas que eles estão treinando, né? O bacana das redes sociais é que você consegue acompanhar bem de perto, né? O que o jogador está fazendo. E muitas vezes a gente vê o Okcharov treinando coisas novas, e principalmente, pessoal, muitos treinamentos que o Okcharov está fazendo, e muitas vezes ele errando bastante, mas deixando o movimento super solto, super tranquilo. Isso que eu digo que é autoconfiança. A autoconfiança de você saber que você tem que melhorar o movimento que você tem, você vai forçar, 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 vai ter horas que a bola vai cair na mesa, vai ter horas que a bola vai para fora, mas você está treinando, você não está competindo ali. Então não tem problema. Por isso que eu falo para a galera que nunca jogou tênis de mesa, que às vezes o pessoal se assusta, né? Chega no sentido de treinamento, está todo mundo treinando lá, todo mundo jogando para caramba, quem nunca jogou falar, cara, eu nem vou começar, porque olha o nível da rapaziada que está treinando aí. Olha o nível das meninas, olha o nível dos garotos que estão jogando. Tipo, se eu for começar agora, eu vou mais atrapalhar do que ajudar, né? Mas não, pessoal, zero problema isso. Na real, quando você chega em um centro de treinamento aí, de tênis de mesa, ninguém está esperando que você acerte nada, muito menos o seu técnico, o seu treinador que vai passar um treino para você, você está esperando que você acerte, super normal. Você vai chegar lá, você vai errar tudo, vai colocar uma, duas bolinhas na mesa e olha lá, isso aí é o mais comum de tudo. Por quê? Porque você vai ser ensinado, você tem todo um caminho a ser feito que o seu técnico vai passar. Então, o seu técnico vai te orientar. Na real, pessoal, os técnicos de tênis de mesa, eles acham até melhor quando a pessoa nunca jogou e ela não tem nenhum vício de movimento, sabe? Não tem nenhum movimento ali que está viciado, que é muito difícil você quebrar esse movimento para reconstruir ele. Quando você nunca jogou, você está puro. Então, seu técnico consegue ensinar, no começo você vai ter dificuldade. Pode ser que você não consiga pegar de primeira, mas pelo menos ali você está puro. Então, você vai fazendo o movimento até chegar uma hora que encaixa. É meio que natural você começar a acertar, viu, pessoal? Você seguindo as orientações do seu treinador, do seu técnico, é meio que natural você começar a acertar. E é por isso que eu falo sobre autoconfiança, que é o tema desse vídeo aqui. Durante todo esse processo, independente se você é um jogador profissional ou se você é uma pessoa que está começando hoje, pessoal, a autoconfiança é fundamental para você conseguir desenvolver e evoluir o seu nível de jogo. Eu falei uma coisa aqui no vídeo passado, que a galera comentou, achou bem legal, né? Que eu falei sobre não fugir de partida difícil, né? E o que é partida difícil, pessoal? Existe uma coisa no tênis de mesa que... Qual que é o melhor jogador de tênis de mesa do mundo hoje, pessoal? O melhor jogador de tênis de mesa do mundo hoje, pessoal, é aquele que está ganhando de você no seu treinamento. É isso aí que tu tem que lutar, ir lá, treinar, evoluir para tentar conseguir vencer ele. Então, o melhor jogador do mundo não é o Malong, não é o Fancendong, não é o Timo Ball, não é o Tcherov. O melhor jogador do mundo é quem está ganhando da gente, quem ganha de mim, quem está ganhando de você. Então, esse é o melhor jogador do mundo no momento, do qual que você tem que treinar, treinar, treinar e buscar evoluir, cara. Entendeu? Então, eu gosto de trazer esses vídeos aqui, esse tema de autoconfiança é muito legal, porque tem muitas pessoas, pessoal, que entram na mesa contra um jogador forte e já entram derrotados. O jogo nem começou e a pessoa já perdeu. Mentalmente já perdeu. E você não pode deixar isso acontecer. Isso é muito importante ser conversado nos clubes também, de tênis de mesa, com o pessoal que está treinando. Pô, não é porque um jogador ele joga, sei lá, dois, três anos a mais que você, não é porque o cara aparentemente tem um rank maior que você, tem um nível maior que você, que você vai deixar a sua autoconfiança abalar. E aí, tu vai, cara, já entrar derrotado. Isso é uma das piores coisas que tem, pessoal. Tem muitas pessoas que têm essa autoconfiança muito fragilizada. A pessoa treina super bem, joga super bem, sabe fazer um monte de coisa, sabe sacar bem, sabe abrir bem, sabe dar beck, sabe colocar efeito na bola. Tem todos os movimentos, pessoal. Tem tudo. Pum, 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 pum. Tem tudo. Sabe tudo. Na hora que está treinando. Mas na hora que vai jogar, a autoconfiança vai lá embaixo. A autoconfiança cai. A autoconfiança, ó. Né, ela baixa totalmente. Então, vocês precisam observar sempre isso. Para quem joga o tênis de mesa aí, pessoal, e você quer subir o seu nível, quer aumentar o seu nível. E eu falo isso, pessoal, para mim também. Isso aí é uma coisa que é o tempo todo com você. Independente da sua idade de tênis de mesa, seu tempo de tênis de mesa, a autoconfiança é importantíssima. Isso é para mim, isso aí é para vocês, é para todo mundo que está inscrito aqui no canal, é para quem está vendo esse vídeo. O canal, eu acho muito legal aqui o canal 10 a 10, porque muitas pessoas novas que nem praticam tênis de mesa estão passando por aqui. Nem jogam, às vezes passam, pô, deixa eu saber um pouquinho o que é que está acontecendo aí no tênis de mesa, o que é que está pegando, né? O que é que eles falam, essa galera do tênis de mesa, o que é que essa galera do tênis de mesa fala. Então, eu acho isso, eu acho bem bacana, galera. Acho muito top. E, cara, e eu vejo, meu, eu vejo que quando tu não tem autoconfiança para jogar o tênis de mesa, você entra no centro de treinamento, você entra no campeonato, você fica pensando, pô, o que a torcida adversária está achando de mim? O que a torcida do meu time está achando de mim? O que o meu técnico está achando de mim? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? e aí no momento do jogo ali, ou no momento do treino, tipo, cai um caminhão na sua cabeça de milagres de coisas que você tem que pensar e o mais importante que é a autoconfiança para você se concentrar, ir lá, treinar, ir lá e jogar, acaba não tendo. Então, a pessoa acaba se perdendo, a própria pessoa acaba se perdendo com ela mesmo, porque às vezes falta autoconfiança, fica pensando nos julgamentos da galera, o que a galera está achando, o que que... Meu, principalmente, eu sinto muito isso daí, pessoal, também, principalmente quem está começando a treinar, está errando muito. Errando muito que eu falo assim, tipo, não está conseguindo fazer o movimento, não está conseguindo colocar a bola na mesa, perfeitamente, como, sei lá, o técnico está passando, se o doutor está passando o treinamento ali do dia. Então, eu sinto muito que muitas pessoas que não têm essa autoconfiança de falar, não, calma, eu estou aprendendo de meio que se olhar de fora, né? Isso é importante. É por isso que jogador profissional, pessoal, tem sempre um treinador ali meio que particular acompanhando ele nas competições, né? A gente está falando de jogador de seleção mesmo, assim, jogador top. Tem sempre o técnico ali que vai acompanhar eles no treinamento e nos campeonatos. Porque, dependendo da partida, dependendo do quem esse jogador for jogar, se ele estiver um pouquinho ambalado no dia, a autoconfiança estiver um pouquinho baixa, quem tem que entrar jogando esse jogador, deixando a energia dele, deixando a vibe dele 100%, é o treinador dele, é o técnico dele, é quem está orientando. É por isso que precisa ter um match muito bom entre atleta e jogador. Precisa, porque, no fim das contas, pessoal, ali a autoconfiança na mesa, cara, é fundamental, velho. Não tem muito para onde você correr isso. E se o seu adversário perceber, chinês é muito bom nisso daí, pessoal. Chinês, os caras parece que é blindado. É difícil você ver um chinês, chinês, da seleção, a seleção principal, os chineses ali top da seleção principal, os três que jogam Olimpíadas, é difícil você ver esses chineses aí abalado. Muito difícil, pessoal. A autoconfiança dos caras, sei lá, parece até que os caras são robôs. É inacreditável, assim, é outra coisa em relação à autoconfiança, pessoal. Então, eu, 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 eu quis trazer esse tema porque eu acho que é uma coisa importante aí para quem está começando, para quem já está no tênis de mesa. Às vezes, tu já está um tempão no tênis de mesa, mas você está sentindo que tu está regredindo, que tu não evolui mais, que você está bloqueado. Será que não é a autoconfiança? Que está abalada? Que está decaída? E aquele fator, pessoal, não fuja das suas partidas difíceis, não fuja dos treinos difíceis, tá? Muitas pessoas aí chegam num certo nível, ah, eu ganho de uma galera, perco de outra, então eu vou jogar com a galera que eu ganho, a galera que eu perco, eu não vou entrar mais na mesa para jogar, não. Tem gente que é assim também. Autoconfiança abalada e não consegue mais jogar com quem tu está perdendo. Então, prestem atenção nisso daí, beleza? Acho que é importante, compartilhem esse vídeo no grupo de tênis de mesa de vocês, do WhatsApp, da galera, do clube, coloquem isso em pauta, conversem sobre isso. Autoconfiança é importante demais, pessoal. E não é todo mundo que consegue trabalhar isso, não, tá? Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, até o próximo vídeo, pessoal. Vamos continuar divulgando aí e incentivando a prática do tênis de mesa pelo Brasil, beleza? Valeu!